Oh morena, fica comigo se não vai dar problema Eu tô pesado, ninguém mais tá conseguindo dormir Eu posso ter um infarto, morrer de parasitas Atropelado, sanguentado na pista Mas não é estatística E pá, se você comigo não ficar Eu posso ter câncer, posso ser levado por ante-tsunami Vem alguém e comigo some Eu posso não comer e morrer de fome Oh morena, fica comigo se não vai dar problema Oh morena, fica comigo se não vai dar problema Eu posso escorregar e bater com a cabeça Num dia com o mito de muito enxaque Que a puringa não ser levado por um cometa Num buraco de minhoque pra outro planeta Oh morena, fica comigo se não vai dar problema Oh morena, fica comigo se não vai dar problema Se você não ficar, eu posso escorregar Numa ladeira rolar, uma perna quebrar Numa cadeira ficar Eu posso talvez estar até da prédio Sente depressão, pular de um crédito Brigar com a diretora, queimar o colégio A polícia me pegar vai ser maltrédio Se você não ficar, não posso adivinhar O que estás pra ouvir Mas sei que você foi feita pra mim Só me diga sim Só me diga sim Só me diga sim Oh morena, fica comigo se não vai dar problema Oh morena, fica comigo se não vai dar problema Mas se você não ficar Oh morena, fica comigo se não vai dar problema Oh morena, fica comigo se não vai dar problema Mas se tu não ficar Acesse já, que tu vai ver Murila Azevedo, fonte do Funk SP Murila Azevedo, fonte do Funk SP Tamo junto, original Amém 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 Wow